Hora do recado do TELA, espectador do 991-111443. A sua mensagem aparece aqui no telão. Boa tarde, bom trabalho pra você e sua equipe. Nico, estamos aqui ligados no BG Luciano e Sônia. Por que eu saí com essa cara feia assim, Lamonier, nessa forma? Hã? Que do mal. Eu tenho o quê, Jairão? Jairão falou que é minha cara daquele jeito ali mesmo, Lamonier. Hã? Ó, Luciano, fica com Deus, tira logo daí. Valeu, Luciano. Tira daí, menino, ele deixa o negócio. Quando é foto que eu tô bonito, ele puxa rapidinho, você reparou? Ah, pelo amor de Deus. Boa tarde, Super Nico. Super Nico? Boa tarde, Super Nico e equipe. Encontrei com a ótima repórter Gisele Ferreira no banco. Muito simpática, tava no banco, viu, né? Alô, Dilma. Tá todo mundo indo no banco, Dilma, aí, ó. Aguinaldo e Natália, em baúbas e patinca, semana abençoada. Um beijo, Aguinaldo, um beijo na Natália também. E um beijo pra Gisele, nossa repórter. Simpática, competente e gente boa. É, hoje ela não falou ainda não, né? Hã? Daqui a pouco ela vem aí, com certeza. Próxima. Bora, Bill! Aí, aí. Bora, Bill! Aí. Bora, Bill! Assistiu o Nico, o melhor jornalista do Brasil, Silvano do Baralé. Bora, Bill! Aí. Bora, filho do Bill! Aí, ó, você que não sabe o que que é, em tempos de interatividade, fica assistindo o Balan Geral, pega o seu celular e digita, bora, Bill! É, porque hoje as coisas vão viralizando e vão entrando pra dentro da televisão. E o Gabigol não perde uma. Boa tarde, amado Nicomedes. Sou Sônia Regina Gobo, de Caratinga. O sobrenome dela é top, né? Top. Gostaria que você mandasse um abraço de feliz aniversário pro meu irmão Constantino Oedes Gobo. Filho, é Tininho ou Tininho? Ali tá Tininho. Será que é Tininho ou Tininho, Jário? Mas é ele aqui, ó. É o Inho. Que está completando 60 anos, porque até aqui o Senhor o sustentou. Ele veio de Vitória pra passar essa data com a família aqui em Caratinga. Gratidão a Deus eternamente. Obrigado, Nicomedes. E um carioso abraço. Que você faz parte das nossas vidas. Uai, já que eu faço parte, o apelido dele é esse mesmo. É Tininho. Tininho, é Tininho. Já que eu faço parte da vida de vocês, ela que falou lá, não é? Olha lá, sei o quê. Obrigado, você faz parte, olha lá, das nossas vidas. E é aniversário do meu chegado de 60 anos. Como é que eu não fui convidado, então? Já que ele veio de Vitória pra comer picanha e caratinga. Bom, pense sobre isso. Mas de qualquer forma, vamos lá, Lamonier? Parabéns a você nessa... Ó, acertão agora, né? Graças. Vamos de novo? Parabéns a você nessa data, querida. Obrigado. Parabéns, Putinho. Alô, Tininho. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Dia 9. Foi aniversário do meu vizinho, Horizontino. Quero desejar muitos anos de vida pra ele. Por ser essa pessoa que sempre foi. Que Deus dá a ele muitos anos de vida. Alô, vizinho. Tamo junto. Parabéns. Que Deus te abençoe. Obrigado, Rose. Beijo no seu coração. Ele é o pai do Arley? É o pai do Arley? Que nosso. Rapaz, rapaz, o Arley parece com ele mesmo. Tô vendo aqui direitinho. Ah, sou Horizontino. Pai do Arley, meu produtor aqui. Alô, Arley. Nem você mandou foto pro seu pai de aniversário. Como é que pode ter um filho desse jeito? Hã? Não. Dia 9 foi aniversário do meu irmão. Eu abri o balão geral falando de qual meu irmão é, der feliz, não foi? Aí aniversário do pai dele não falou nada comigo. Hã? Dia 9. São os filhos da modernidade. É. É, não toma bênção. Antigo, na minha época, bênção pai. Bênção mãe. Bênção avó. Bênção tio. Bênção padrinho. Bênção madrinha. Até o patrão falava, bênção patrão. Dia 5 tamo junto. É. Ou não. É. Beijava a mão do pai. E do patrão a gente até lambe o pé se precisar. É. Dia 5 tá aí, bênção. É. Aí, agora, os filhos da modernidade, o sujeito trabalha na televisão, é produtor do balan geral e não pediu parabéns pro pai dele. Ah, pelo amor de Deus, Horizontino. Um filho desse, pelo amor de Deus. Mas eu vou aqui recuperar o que ele fez aqui. Parabéns. Tamo junto. E eu desconfio que o Arlen ama o senhor, tá? Por enquanto, eu só desconfio. Obrigado, Arros, por nos salvar, viu, Arros? Quase que passa batido. Ah, mas depois dessa, vai que ele compra alguma coisa pro pai dele, né? Ele não é caixa de bombom, né? É presente top. Aí, senhor Horizontino, tamo junto. Ah, é, Arlen. Você não brinca comigo, não, hein?